Em dois pontos da cidade de Pato Branco, o SESC, em parceria com a Polícia Militar e Depatran, realizou a Blitz do Bem. A ação consiste em arrecadar alimentos para pessoas em vulnerabilidade social. A atividade teve um formato diferente. A campanha de alimentos do SESC, na verdade, ela já está acontecendo desde março do ano passado, quando iniciou a pandemia. Agora, para esse ano, ela vem num novo formato, numa nova forma de a gente estar ajudando e contribuindo com as famílias e quem mais está precisando agora. A Blitz do Bem é para a gente estar arrecadando alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza. Nessa primeira que está acontecendo, ela está acontecendo em todo o estado do Paraná, então todas as unidades do SESC a nível do estado hoje estão realizando a Blitz do Bem. Ela tem dois formatos, né? Ou algumas unidades estão nos supermercados ou outras estão fazendo a Blitz, como nós estamos fazendo. Os alimentos arrecadados devem ser destinados para moradores aqui do município, desde que atendam os critérios do projeto. Nós temos o programa Mesa Brasil, que ele é um programa que ele já trabalha e atua aqui no município de Pato Branco também. Então nós temos uma nutricionista, uma assistente social, a qual elas já fazem o trabalho de trabalhar com as instituições e saber quem realmente precisa e quem está necessitando. Além da equipe que estava em frente ao SESC, outra realizou atividade na Praça Central. Muitas famílias estão passando por necessidade e eu acho que agora é o momento de realmente nos sensibilizarmos e ajudar quem mais precisa. Não precisa doar uma cesta básica toda, mas assim, um quilo de alimento já ajuda e já faz diferença na mesa de quem precisa. A Blitz do Bem deve acontecer novamente daqui a dois meses, com data ainda a ser definida. Em julho nós não temos ainda a data definida, mas a cada dois meses e também no final do ano, no Natal, nós teremos edição de Natal, onde vai acontecer semanalmente. Então assim, realmente eu peço o apoio da comunidade para que ajude. As doações ficam aqui no nosso município. Como eu falei, esse momento que ainda não tiveram a volta às aulas, que as crianças estão em casa e que falta aquele lanchinho para a criança na metade da manhã, na metade da tarde. Quem quiser doar um biscoito, alguma coisa, contribua realmente para quem mais precisa.